Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 122 Levanta os olhos para vós, que habitais nos céus. Como os olhos dos servos estão fixos nas mãos de seus senhores. Como os olhos das servas estão fixos nas mãos de suas senhoras. Assim, nossos olhos estão voltados para o Senhor nosso Deus. Esperando que Ele tenha piedade de nós. Tende misericórdia de nós, Senhor. Tende misericórdia de nós. Porque estamos saturados de desprezo. Nossa alma está em excesso repleto. Nossa alma está em excesso repleta. Desombaria dos opulentos e do desprezo dos soberbos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.